Estavam bloqueadas, o que é que se passou? Estavam bloqueadas, chamou-se a gíria, vieram abrir. Bloqueada como? Com cadeado. Com cadeado, pronto. Mas a situação provocou algum atraso? Não, não, funciona tudo normal. Tudo normal. Foi dentro do tempo que estava para a preparação. Pronto. E diga-me uma coisa, a votação está a correr? Está a correr normalmente. Normalmente, não é?